E a reação cai, você não entra mais nas discussões, você não quer mais ter razão. Exatamente. Você nem fala nada, né? Você nem fala nada. Você não quer mais nada, você fala assim, ó velho, você quer saber? Mas não tem nada, ó, você entendeu? Não tem a ver com isso aqui, cara. Cara, você começa a perceber todos os seus impulsos de reação. Você percebe que todos esses impulsos é pra tentar jogar esse mal-estar não compreendido nas situações. Por isso que você acorda, você já percebe a mente brigando com alguém, só no imaginal. Você tá tomando banho, a mente já tá brigando com alguém. Tá no trânsito dirigindo, tá brigando com alguém. Vou falar, vou fazer, devia ter feito. Cara, como cai essa ficha aí, velho? Você percebe que, meu, não precisa nem falar mais nada pra ninguém. Pra que falar, cara? Pra quê? Pra quê? Por que você quer? Porque você quer validar a estrutura, né, cara? Quando você percebe que tudo isso é porque você quer tornar mais forte a imagem, a pessoa, a estrutura, cara, você vê que é ridículo, do mesmo modo que é ridículo botar a mão no fogo, lá no fogão. Não faz sentido. Então, você vai entrando numa nulidade, num zero, mas é um zero que ele te dá mais plenitude, cara. Ele te deixa mais inteiro, cara. Você vai entrando num zero que te deixa um, te deixa inteiro e vê que não faz sentido. É, porque você pega o delírio bem dele, cara, que não tem nada acontecendo, tem uma história, uma história sendo contada, mas também, cara, ela é vista que é uma história. Acabou, cara. E que essa história é um zero... Sabe o lance que o cara fala, fala, viu, se você não vai até a montanha, a montanha vai até o cidre, entendeu? Que montanha, cara? Arrancou tudo, você entendeu? Que montanha? É, porque essa história é um zero, né? Vale nada essa história pessoal, essa coisinha, tudo. Exatamente, é, cara. É igual a você estar olhando aqui e fica, o que o áudio tá pensando? Percebe? A insanidade. Pois é. Não tem nada, não tem nada, então, cara, quando você chega nesse ponto, não tem montanha, não tem áudio, não tem quem pensa, não tem mais nada, não tem nada, 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 nada. Isso é libertador, porque você vê que tudo isso é um jogos de ilusão. Era você se degladiando com moinhos de vento aí que nem existem, cara. É. Qual que foi o que a Deca falou aí do negócio do vídeo, hein? Não, amei despreocupado, né? Com o dia do amanhã. É. Aquela passagem bíblica. Olha o amanhã aqui, ó. É, isso aqui tá sempre no tempo. Tá no passado, tá no futuro. Passado, futuro. Passado, futuro. Ele nunca consegue ficar ali no que tá acontecendo. Você pode ver as coisas que estão acontecendo e a gente não tá vendo. Hoje de manhã você falava no áudio lá uma coisa semelhante, dessa coisa assim. Remete àquele filme O Poder do Agora, né? Que o cara fala pra ele, né? O que que tá, né? Até que ele percebe, ele segura ele assim e fala, ó, o que tá acontecendo. Ele consegue perceber, né? Ele jogou o cara na ponte e falou, tô, velho, se liga. Pra ver se ele, né? Dá um choque ali. Se liga. É. Você pensou em alguma coisa ali? Ah, o cara revoltou. Então, é bem por aí. Então, cara, mas você vê, cara, como é sutil. O desejo, cara. Porque você chega aqui nesse ponto e a única coisa que restou do Imaginal é o desejo de ser pleno, cara. Nesse momento. E é. O Imaginal não deseja mais grana, o Imaginal não deseja mais sucesso, poder, propriedade, prestígio, tudo camuflado. Mas ele deseja ser pleno. É. Que é um desejo, né? Ele quer o desejo sublime. Ele tá pego. A estrutura tá, pelo menos agora, ela tá inteira a vida. É aquele desejo de estar acima do bem e do mal, né? Porque você não quer sentir as coisas que você sente e quer sentir algo diferente. Porque o que a gente sente também não é. E fica nisso, nesse desejo, desejo. Isso. 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 A estrutura foi deschavada. Nós deschavamos a estrutura. Dessecou ela. É, você já tá lá nisso. Ali você já tá vendo ela ali como é e não tem jeito, né? Então não tem mais jeito de enganar. Pode, não adianta mais contar historinha, nada. Você já viu. Não adianta. Já participou. Já viu todas as simulações e já viu que, meu, não vira, né, cara? É, esse ponto de virada, de percepção, esse é sacada, cara. Você vai percebendo que a estrutura é bem aquilo que o filme Origem tentou mostrar. É um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho, cara. São vários níveis de sonho. Ela é isso, cara. Você vai acordando, vai acordando. É, o cara tem o... Quando ele sai morrendo lá, não tem ninguém, assim, ele olha, assim, ele sai do carro, né? Não tem nada, cara. Não tem nada. É terrível e ao mesmo tempo é libertador. Por quê? É terrível porque você não tem como falar com ninguém. Você não tem. Você não tem como falar. Como é que você vai comunicar isso aqui, cara? Olha no olho do Ramana lá, velho, que você vê. Olha no olho do cara lá, velho. Ele tá aqui esse olhar, aí, ó. Não estão vendo nada. Não dá pra ver, cara. Se não chegar a um ponto de desespero, de insatisfação, não dá pra começar a ver nada. Você vai ficar rezando pra um Deus imaginário pra agradecer a sua felicidade imaginária. Tem que ter um aviso ali na porta do site, ali, falar, meu amigo, nem entra aqui, cara. Se você ainda quer passar o Natal, quer festejar, se divertir, esquece isso aqui. Quer correr nas filas do Black Friday, São Silvestre e tudo. Não que nós não vamos participar dessa assunto, não é participar. Tô fora, velho. Eu não quero nem saber. Faz esse favor, esquece que eu existo. Me deixa fora de tudo isso. Sério, o cara nem entra aqui, cara. Vai sair pelado, pelado, nu com a mão no bolso, meu. Entrei de gaiado. Entrei pelo cano. Eu te mandei, né? O cara lá, o cara se ligou, né? Viseu, ele não me mostrou, você viu o que você tinha falado? É uma fase, cara. Se você estiver vacilando sozinho, você entra nisso. Cara, eu tô te falando porque eu também entrei, já deixei claro isso daí. Você entra porque você tem o desejo de estar pleno, certo? Então você começa a ler aquelas coisas bonitas e você quer ter aquilo, cara. Então é o surto da iluminose. O imaginal vai a todo vapor, né? É, e o imaginal começa a imaginar que tá vivendo aquilo. Que tá tendo contato com a natureza aí, que tá... Todos somos um. Que tá pleno, né? Que é só mais um produto que a mente adquiriu, se condicionou e fica simulando que tá vivendo aquilo. Até chegar uma hora que vai ficar insatisfeito de novo com isso. Porque também não deu certo também. Vai perceber que não é real a coisa. Percebe? A gente passou por isso dentro do processo. Aquilo que a gente tava falando, a influência é grande. Por isso tem que tomar muito cuidado. Por isso a observação passiva não reativa. Senão você se ilude com aquilo que você tá lendo e acha que aquilo... Ah, eu também. Eu também. Leitura. É. Nesse ponto aqui, o ser leitura não atura. É. Leitura não atura. Não dá mais. Não. Não precisa. E mesmo que você escuta, né? Chegar a gente tá num ponto que você já não se deixa influenciar por um monte de coisa que você ouve, que você vê, que... Né? Não só a leitura. Porque no início do processo é muito fácil isso aí. A pessoa se iludir. O imaginal viaja bonito. E a pessoa acha que... Acredita mesmo que tá naquilo. Até pôr o pé no chão de novo e vê que aquilo é mais um... Se o cara for sério, ele vai entrando em todas essas segmentações aí, da chamada busca de espiritualidade. Ele sendo sério, ele primeiro vai se ajustar àquilo, ele vai começar a estudar aquilo, ele vai começar a se identificar como se estivesse vivendo aquilo, até chegar um momento que ele percebe, não, eu não estou vivendo isso. Isso não é fato. Não está funcionando. É. Então, mesmo essas coisas aí do advaita aí, cara, você vai começar a querer se ajustar e querer dizer que tá vivendo aquilo, até que vai chegar um momento, cara, que você chegou no que tinha demais aí, topzinho pra você ler e não tem mais nada depois disso. E você, se for sincero, você vai falar, porra, cara, não tô feliz, não tô livre, não tenho nada disso, não funcionou essa porra pra mim, não, cara. Pode funcionar pra eles, mas pra mim não funcionou. Então é lixo pra mim. Tchau. E aí vai cair nesse oco aqui mesmo. Mais um falso visto. É assim, vai vendo, vai vendo. Vai em partes. Olha, aquela coisa, aquela consciência tá vendo, então. É essa. Os anônimos falavam assim, mais vai sendo revelado. Vai tirando os véus, né, cara? Vai tirando. Esses véus aí que foram sendo colocados por causa de tentar sair do oco. Cada tentativa de sair do oco foi um véu que foi colocando. Foi tentando se preencher, né, pra não ficar, ela não sentia esse vazio, que não é nada agradável, esse oco. Você foi preenchendo com um monte de coisa, né? E por último, acredito, né, a espiritualidade foi o último preenchimento. Aí é tanto véu que coloca em cima que não vê nada. Então pra começar a ver tem que tirar um monte de véu, né, cara? Aí você começa tudo de novo, né? Aí você faz o caminho de volta. E aí vai ficar, onde vocês falaram, vai ficar no bolso. Vai, vai ficar no zero, no nada. Você volta a estacar zero, né? Nada. É nada, onde não tem nada, nada. Ali... Ponto zero. É. Quem sabe... Ponto zero. Quem sabe, quem sabe, essa lucidez se apresenta aí. Ela se derrama sobre a gente. Mas você também já começa a se ligar nesse ponto aí que a gente tava falando, né? De uma certa forma, a coisa toda tá rolando. A gente só não consegue olhar, inverter assim e puf. Porque não vai fazer isso mesmo. Isso é uma ilusão, né, cara? Que vai conseguir inverter. Você vai inverter. É, não vai. É outro véu. É mais um desejo da própria mente. É mais um véu. Exatamente. Mais um desejo do pleno. Cara, tem uns caras aí na história aí que o lema deles era assim. Era virar e falar assim, meu, tá tudo certo. Como tá tudo certo? Tá tudo certo, cara. É só você imaginar o aí que tá bombando. Se você imaginar o parar de bombar, você vai ver que tá tudo certo. Mas não é muito diferente, hein? É onde a gente tá chegando. Tá tudo certo, só que eu não tô conseguindo ver. Tá tudo certo, então, que eu não tô conseguindo ver. Também não vou me forçar pra ver. Tá tudo certo. Vamos ver. Alguma coisa vai acontecer ou não, né, pra você ver. Alguma coisa, né? Mas, porque você pode ver, às vezes que a gente teve esses insights, esses lápis, você não tava ali, matutando ali, quebrando a cabeça pra, não, eu preciso, eu preciso. Não. Foi num momento ali que a mente não tava presente e você, bum, deu aquela clareada. E, geralmente, a mente não tava presente porque de tanto cansaço que ela tava pra tentar entender uma situação conflituosa. Exatamente. Aí chega uma hora que ela, puta, não aguento mais. Pum, quando ela larga, aparece, pum, o negócio vem. É. Meu, como que eu não pensei nisso antes? É, pensando, você não vai resolver nada, é. A expressão, geralmente, é assim, cara, como que eu não pensei isso antes? Mas não é pensável isso. É a estrutura querendo o prêmio, né? É, assumir pra ela. É, olha como que eu sou inteligente, como eu sou. Agora estou pleno. Sou tão inteligente que eu consegui a plenitude. Eu ia pensar, eu só não pensei antes. É louco, velho. Você vai desmontando aqui, isso aqui é pra jogar você num zero. Ô, zero. É. Só que é o zero que te põe do lado de um. Aí você fica a dez. Isso aqui não tem nada a ver com isso aí que rola aí. Nada. 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 Por isso quem está nisso daí não entende nada disso que nós estamos falando. O cara vira e fala assim, pô, não entendo nada do que eles estão falando. É. Isso aí é pra quem deu, velho. Pra quem fala assim, deu, deu. Chega. Chega, velho. Ah, não sei o quê. Tá bom, velho. Tá bom. Tá bom pra você? Vai fundo. Me deixa aqui no sofá. Me deixa aqui. Hoje eu tô de bobeira. Bobeira. Me deixa aqui. É isso aí, ficar de bobeira. Provavelmente um cara se ligou lá e fez a canção. É. Esses caras aí, esses caras aí, é o mesmo live, cara. É tudo confrade. Vamos ver o que vem. Vamos ver o que vem. Vamos ficar de bobeira. Pode tomar um brindado lá. É tudo pra sair fora, cara. É percebido nitidamente, cara. A pessoa fala assim, tenho que achar algo que faz sentido. Porque se eu perceber que não faz sentido, eu tô pego, velho. E aí, como é que eu faço? Não faz, né? Aí levanta os muros da crença organizada. Mais gente precisa acreditar junto comigo, senão eu tô pego. Mas me deixa sem sentido. O momento nosso é assim, velho. Pelo amor de Deus. Tô usando o termo de Deus aí. Mas deixa aqui assim, velho. Ó. Pra me tirar, né, Dó? Você tem algo pra me surpreender? Não? Então me deixa aqui com o meu vazio. É mais interessante. E aí, vamos lá.